Música Música Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata, dona do meu coração Você é uma paixão e em tua porta Um gostar fora de moda, minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração 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 E dizem que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro Se ela não procura, também não procura E a gente fica sem se amar Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa só Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem seu luar no vento Sem o seu amor Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De quem não quer nada De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco De joelhos tô pedindo Lua não se afasta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata Coração Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Coração Diz a verdade Diz a verdade Indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Coração divide em dois da sua falta Seus olhos são dois faróis da noite Rascando a escuridão da neblina São duas luas do horizonte da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando a minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar tem um mistério que me atrai Corta de arvalho quando cai Dentro sobrando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz fascina Armada fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Tem o mistério que me atrai, Rota de orvalho quando traz, Vento soprando o meu viver. A seu olhar tem algo que seduz, vacina, Água da ponte cristalina, brisa do meu amanhecer. Seu olhar é uma chuva de estrelas, caindo sobre mim, É um rio desaguando em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo o que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz. Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém E me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Eu não faço amor por fazer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço a pouco fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço a pouco fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço a pouco fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia 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 Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama ao desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem ferro Coração partida ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É um sonho na calçada É um sonho na calçada É difícil aceitar É um sonho na calçada É um barco que afundada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partida ao meio 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 Chuva que cai Coração partida ao meio Coração partida ao meio Coração partida ao meio Não tenho dúvida Coração partida ao meio 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 E por amor você sofrer, não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar, sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar, mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver e por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar, sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar, mas se você me procurar Entrego a minha vida pra mim Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou, louco por seu amor O sol vai se esconder e a lua vai sair O sol vai se esconder e a lua vai sair A noite vai chegar e a terra vai dormir Pra enfeitar o céu e estrelas vão brilhar E os rios continuam indo atrás do mar São bocas feito fera dividindo a fome O homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barrar e morro desabar E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se Deus criou o trigo e o pão cadê Na luta pela terra quantos vão morrer As mãos nem por o carro Só querem plantar E os rios continuam indo atrás do mar Um contrabando humano sem nota fiscal E o filho da mãe E o filho da mãe nem liga e senta É cada um por si E Deus por nós E Deus por nós Se o grito pela vida É a porta de saída É a porta de saída Por que calar Porque cala essa voz É a porta de saída Não tem jeito Ela entra no peito Ela entra no peito Ela vem pra machucar Não tem jeito Já virou paixão Já virou paixão Leva Leva meus pedaços Leva meus pedaços Meu sentimento Meu sentimento Meu pensamento Está com ela A minha fúria Meu desespero Dos pés às pontas Do meu cabelo Minha canção Meu coração Está com ela E eu